Salve galera, aqui é Maurício do Traíras na Web, gravando mais um vídeo para vocês. O vídeo de hoje então é para mim dar para vocês aí, passar para vocês as minhas conclusões finais sobre esse equipamento aqui, que é a carretilha Trulinoia, modelo XF50, que seria uma carretilha destinada ao Finesse, eu tenho mais ou menos uns 3 meses que eu tenho ela e estava testando bastante, antes de passar as conclusões finais para vocês. Eu acho que é muito fácil da gente cometer um erro, engano e falar mal de um produto, sem conhecer ele a fundo. Eu me lembro que uma outra vez, uma pessoa fazendo comentário sobre automóvel, e ele estava reclamando sobre o novo Gol e a reclamação dele, ah, o carro tem um porta-mala muito pequeno. Daí uma outra pessoa perguntou para ele assim, mas que carro que você tinha antes? Ah, eu tinha um sedã. Então assim, é injusto você comparar uma categoria com outra. Então é muito fácil, às vezes você dizer bobagem a hora que está comentando sobre um produto, a gente tem que ser cuidadoso nesse sentido e mesmo assim a gente pode cometer equívocos. Então assim pessoal, eu queria falar um pouco para vocês sobre o conceito de Finesse, que eu estive estudando um pouco isso antes de falar para vocês e pesquisando bastante. O Finesse nasceu na pescaria de Black Bass, que são técnicas de você modificar ou montar seus equipamentos para você fazer a pesca de uma forma mais refinada, onde todo o seu sistema tem que ficar mais aliviado, inclusive principalmente a isca, para você conseguir um trabalho mais lento lá quando o peixe está amanhoso. Mas assim, nessa história de Finesse, existem pessoas que são, digamos assim, aquele pescador de Black Bass mais raiz, ele tem um conceito mais restrito sobre o que seria Finesse. Para essa pessoa, de repente, Finesse seria para você arremessar iscas aí de 5 gramas para baixo, sabe? Ou talvez até um mais radical, 4 gramas para baixo, se for mais que isso, para eles não é Finesse. Existem pessoas que entendem o Finesse num conceito mais amplo. Eu estive vendo um vídeo de uma outra pessoa, de um outro guia de pesca, que é de pesca de robalo, ele falando de Finesse. Eles dizem, ah, no Finesse você vai usar a Ging Red entre 3 a 7 gramas. Então, assim, nossa, mas para muita gente 7 gramas já seria muito peso, talvez sim. Mas eu tenho, na minha opinião, um conceito mais amplo sobre isso, porque se você imaginar 7 gramas, você jogar numa água lá no oceano, numa água agitada, e pegar uma corrente marítima, sabe? Essas 7 gramas não é nada, talvez não cheguem nem no fundo onde o peixe está. Então, eu acredito mais no conceito amplo, né? De Finesse aqui vai ser você refinar o teu equipamento para você poder arremessar uma isca mais leve e para você atingir resultados aí com a apresentação mais suave da isca. Ainda dentro desses conceitos e do que seria Finesse, né? Algumas pessoas acreditam, por exemplo, que, ah, vou arremessar então plugs, né? Leves. E tem gente que pensa, não, se você for arremessar em formato de plug, você pode usar um molinete e não é mais Finesse. Daí é ultra light. Então, assim, os conceitos divergem um pouco, sabe? Então, mas eu não vou entrar nessa seara aí dos conceitos, né? Mas, assim, do que a carretilha, ela oferece para o pescador. Uma coisa que me ajudou muito nos meus testes foi ter assistido os vídeos lá do canal The Real Test. Eu acho que até vou deixar o link para vocês verem também. Onde o rapaz lá, ele testou essa carretilha junto com mais seis carretilhas para a Finesse, né? E eu tive algumas surpresas vendo o vídeo dele. A primeira surpresa que eu tive é que eu consegui atingir o mesmo resultado que ele conseguiu. No vídeo dele, os testes que eu fiz, eu consegui o mesmo resultado. E outra surpresa interessante é que lá naquele teste que ele fez, as outras seis carretilhas, além dessa daqui, tinha lá a Daiwa SSR, tinha uma... a Abu Garcia Revo Aurora, tinha a Shimano Scorpion BFS e dois modelos de Aldebaran, né? Eu não sei se esqueci de alguma, mas para mim a surpresa nos testes lá com uma isca de 3 gramas, sabe? Essa isca aqui fica... essa... perdão. Essa carretilha aqui ficou na frente da Daiwa SSR e praticamente empatou com a Abu Garcia Revo. E as outras carretilhas, né? A Shimano Scorpion e as Aldebaran ficaram com resultado melhor do que essa daqui, mas na média de arremessos, assim... Ele fez, assim, comparações da qual a carretilha arremessou mais longe, né? E arremessos em média, mas se você comparar arremessos em média, teve algumas comparações lá, que as melhores carretilhas, elas ficaram mais ou menos 1,70m de distância só a mais do que essa daqui. Então, esses vídeos que eu assisti lá do Aldebaran, o teste ajudou muito a comprovar o teste que eu também fiz por ter chego, assim, no mesmo resultado, né? Vale a pena lembrar, pessoal, também para não ser injusto, que o Finesse, às vezes, requer todo um equipamento e não somente a carretilha. Então, assim, ó... tem a carretilha para a Finesse, tem a linha para a Finesse, tem a vara de Finesse, as iscas... Então, você precisa ter tudo isso equilibrado aí, porque se você pegar uma vara para iscas mais pesadas, uma vara de ação muito rápida, que não carrega muito arremesso, se você colocar aqui uma linha de multifilamento na bitola maior, então você vai tirando toda a característica Finesse aí do teu equipamento, resumindo que a carretilha não vai fazer tudo sozinho, sabe? Ela não faz milagre. Lá no Vida Hill Test, ele usou uma vara própria para a Finesse, uma vara 5,6, e a especificação da vara dele era para arremesso de iscas a partir de 3 gramas. Eu não tinha essa vara, sabe? Não tenho. Eu utilizei daí uma vara minha de 6 pés, com indicação de arremesso de para iscas a partir de 7 gramas, só que a diferença é que a minha vara da dele, a minha era uma vara de ação média, não era rápida, e a minha era uma vara maior, uma vara de 6 pés, enquanto a dele era de 5,6. Uma vara um pouco maior também ajuda nesse trabalho. Então, mesmo a minha vara não sendo, assim, exatamente uma vara para a Finesse, eu consegui concluir os testes, assim, até com um bom êxito. Então, assim, eu podia falar para vocês também sobre um conceito e uma visão errada que eu tinha dessa carretilha, e isso é muito comum, assim, quando a gente não conhece o equipamento. Eu pensava comigo, assim, ah, se essa carretilha aqui arremessa iscas leves, então iscas mais pesadas vai arremessar muito bem. E isso não é verdade, porque o projeto dessa carretilha aqui, ela foi feita para arremessar iscas leves, tá? E não foi feita para fazer arremessos de longa distância, sabe? O que ela tem de diferente no projeto, sabe? Ela tem o carretel mais raso, vai menos linha. Ela tem esse distribuidor de linha aqui, pessoal, também. Aqui no distribuidor, ele é mais avançado para frente um pouco, com alguns centímetros, com as outras carretilhas. Então, isso vai dar um ângulo aqui, na hora de distribuir a linha no arremesso, um ângulo mais favorável para a linha sair com menos atrito. Então, assim, quando a gente fala de arremesso, tá, pessoal? Mínimos detalhes aí já influenciam, como eu já falei outras vezes para você, desde o formato da isca, se a tua vara é maior ou é menor, se a tua vara carrega ou não carrega o arremesso, assim, se está aventando contra ou a favor, ou se só tem uma brisa. Então, assim, é inúmeros fatores aí. Um fator interessante, assim, também serve como dica, sabe? Às vezes, a gente vai fazer um arremesso e não percebe, ó. E, assim, esse distribuidor de linha, ele fica correndo para os dois lados. Às vezes, quando você vai fazer um arremesso, você não percebe. O teu distribuidor de linha está aqui no canto, ó. E isso é muito comum. E na hora do arremesso, você não para para olhar onde ele está. Aí, você vai fazer o arremesso, o teu arremesso, esse arremesso, certamente, vai ser um pouco prejudicado, porque você não observou onde é que estava o teu distribuidor de linha. Então, é dica boa para qualquer arremesso. Ah, você viu que parou no canto aqui? Você, né, destrava a linha, deixa a tua isca descer, tende manivela de novo até o distribuidor vir aqui para o meio, ó. Isso é aquilo que eu te falei. Pescaria é detalhe, né? E eficiência de arremesso também. Então, como eu estava falando para vocês, eu tinha esse conceito errado, tá? E eu já vi de outros testes aí, falando, vamos supor, da carretilha Shimano Curado, a 70 e a 200. Então, tem gente que tem as duas e a pessoa falou, olha, a carretilha Curado 70 arremessa melhor as iscas mais leves, mas a 200 tem mais ganho, né? Na hora de arremessar uma isca um pouco mais pesada, né? Então, assim, ó, cada carretilha tem o seu projeto. E falando em projeto de carretilha, outra coisa que me surpreendeu lá naqueles testes lá do canal de RioTest é que as outras seis carretilhas, todas elas tinham o seu carretel com peso médio de 11 gramas. E essa daqui, gente, perdão, elas tinham o peso médio de 7 gramas as outras, né? 7 gramas e alguma coisa. E essa daqui com peso de 11 gramas, né? Então, 4 gramas a mais que os outros carretéis e mesmo assim teve um desempenho muito bom, né? E quando a gente vai falar de preço, aí nem se fala. Essa carretilha aqui, então, pessoal, por que ela não é indicada para fazer arremessos longos, tá? Eu estava olhando a construção dela, comparada, vamos supor, com a brisa da Merino Sports, ela vem com 5 imãs, né? Ali no seu freio magnético. E essa carretilha aqui, ela vem com 6 imãs. E os imãs, eu observei que eles são mais fortes do que os imãs das demais carretilhas. Então, a gente entende que o que? Para arremessar uma isca mais leve, ela tem que frear mais ainda. Porque uma coisa que aconteceu comigo, e isso eu já vi com outras pessoas, o que mais eu fiz com essa carretilha aqui no começo, até entender ela, foi cabeleira. Então, é bem normal, assim, que você está conhecendo o equipamento. Então, eu percebi que essas carretilhas aqui para a Finesse, elas freiam mais do que as outras. Justamente, porque você vai arremessar uma isca mais leve. Essa isca mais leve vai ter contato com o ar ou até com o vento, sabe? Então, é necessário que o carretil tenha ajuste de freio aí mais forte, né? Para conter a cabeleira no arremesso. Então, eu utilizei nos meus testes essa isca aqui, que ela pesa 3,5 gramas, eu não me lembro da marca dela. Comparado aqui com a Rei da KV, pode ver que a Rei da KV, ela pesa 6 gramas, né? Mas ela é uma isca, assim, ó, mais gordinha, tende mais larga. E essa aqui pesa 3,5 gramas, mais ou menos, o mesmo peso de isca, né? Que o rapaz lá do Rio Teste usou. E eu consegui atingir, tá? Arremessos médios a 22 metros, tá? Teve uma arremessa que foi 24 metros e tal, mas na maioria foi 22 metros. Quando eu utilizei, estava utilizando nessa carretilha aqui a linha de multifilamento, uma linha até 0,23, muito grossa, né? Para fazer isso aqui. Ela vinha com arremessos aí de até 19 metros, né? Mas que atende também, até dá para pescar. Mas quando eu coloquei uma linha 0,25 mono, ela ganhou mais 3 metros. Então, assim, se eu colocar aqui uma linha mais fina do que 0,25, usar uma vara mais do que 6 pés, certamente eu vou começar a ter um pouquinho mais de ganho, né? Mas tem um outro vídeo aí que eu fiz das outras carretilhas, testando elas. Não sei se eu vou postar antes ou depois desse daqui. Vocês vão ver os outros testes que eu fiz, porque daí é assim, ó. Eu fiz uns testes com algumas iscas que das outras carretilhas que eu tenho, só essa daqui conseguiu arremessar e as demais não conseguiram. Uma outra curiosidade também foi com esse soft aqui, pessoal. Esse soft aqui, ele pesa 6,40 gramas, né? Com mais um anzol, ele fica 7,10. Mas, incrivelmente, sabe? Você jogando ele assim, isolado, sem nenhum chumbo, ele é tão difícil de jogar quanto essa aqui, porque a aerodinâmica dele é muito ruim, sabe? Essas patinhas aqui fazem um arrasto terrível contra o vento. E eu não consegui jogar isso aqui com as minhas outras carretilhas, sabe? Sem ter um chumbinho ou ter pelo menos esse cabinho de aço aqui que eu pesei. E pesa meia grama. Quando eu coloquei esse cabinho de aço aqui, aí as outras carretilhas conseguiram jogar. Mas, assim como está, não sei se o dia tinha muito vento ou não. Acredito que não, mas elas não conseguiram entregar o trabalho. Mas, também foi a 22 metros essa isca aqui, que foi... Eu achei, assim, bem satisfatório o que aconteceu, né? Então, esses foram os meus resultados. Está igual lá do canal The Real Test. Eu achei muito bom ter assistido lá o vídeo dele para ter essa segurança. e poderia falar para vocês, então, assim, pessoal, sobre as recomendações desse equipamento, tá? O que eu penso, sabe, na minha visão? Eu acho, assim, se a pessoa que mora do Brasil e mora ali do estado de São Paulo para baixo, São Paulo para Nascimento da Catarina e Rio Grande do Sul, e tem acesso, de vez em quando, para fazer uma pescaria de black bass, vale a pena você comprar, né? Sem contar pelo preço, né? Porque Maldê Baran custa aí na faixa de R$2.450,00 pelo Mercado Livre. Lá pelo Aliexpress é bem menos, mas ainda assim, bastante valor. E essa aqui vai ficar na faixa de R$220,00, R$240,00, sabe? Então, ela custa um décimo do preço de uma carretilha daquelas e também faz o trabalho do Maldê Baran. Logo, lógico, não vai ter a mesma qualidade do produto da Shimano, até porque você não pode querer milagre, né? Que um produto de R$200,00 seja igual a um de R$2.000,00. Mas, assim, é peso também, ela é bem gostosa, pesa só 190 gramas. Então, assim, ainda dentro das recomendações para quem que indicaria esse produto. Ah, tem aquele pescador lá que ele já tem um conjunto, ou dois, com uma carretilha da Aliexpress, e ele quer montar mais um outro conjunto reserva, sabe? Para pescar com uma isquinha, de repente, de coringa, que ele usa, que não é a do dia e tal. Porque eu vejo muito nas pescarias de BS que o pessoal tem, e eles não trocam de isca, né? Eles têm todos os conjuntos montados, principalmente em campeonato, e eles não vão perder tempo trocando isca, isca, perdão. Ele já pega outro conjunto e já está arremessando. Então, para essa pessoa eu indicaria. Ou para quem quer começar a pescar de Finesse e não tem nenhuma carretilha, não quer gastar tanto, também recomendo. Ah, mas eu pesquei, eu não tenho nenhuma carretilha, quero comprar minha primeira carretilha, né? Gostei do modelo, gostei da cor. E eu não recomendaria tanto, sabe? Porque eu acho que existem outros modelos aí que vão te atender melhor. Eu pesquei traíras com ela, tá? Eu troquei por uma linha multifilamento, fiz arremessos aí na faixa de 17 a 19 metros, com uma linha 023, utilizando esse soft aqui, sabe? E logo eu vou rodar o vídeo, não sei se vai ser antes ou depois, mas o título do vídeo vai ser No Sinker, né? Que eu usei sem chumbada e peguei boas traíras. Então, atende também para pesca de traíras, sabe? Não seria, assim, o mais convencional, mas, enfim, se você quiser comprar, é sem dúvida e fica a recomendação. O preço do produto é bom, né? Na faixa aí, deve custar entre 220 e 240 reais. Bem acessível, né? Diferente aí das grandes marcas, que cobram bem mais por isso. Então, seria essa a ideia do vídeo, pessoal. Agradeço quem acompanhou aí. Obrigado. Tchau, tchau. E boas pescarias para vocês.